Plantão, gente, porque a informação é que o Flamengo encaminha a venda de Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem jogo do Flamengo, eu vim aqui, eu tô em Manaus, eu vim aqui na beira do Rio pra poder almoçar quando saiu a informação. E é claro que aqui no canal Flazueiro saiu a informação, a gente abre um plantão, gente, pra manter você bem informado do que tá acontecendo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante pro nosso trabalho também, muito importante pro nosso crescimento, que você se inscreve no canal. Então se não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque o teu like ajuda bastante. Bom, o Flamengo entra em campo hoje à noite contra o Amazonas. É um jogo importante pro Flamengo, porque apesar de ter a vantagem do empate, o Flamengo precisa vencer o jogo até pra manter a boa sequência de bons jogos. A torcida fez protesto, contestou e pediu pra que o Flamengo voltasse a ter boas exibições. E aí o que acontece é o seguinte, a gente teve o jogo contra o Corinthians, que foi uma excelente exibição do Flamengo. Depois a gente teve o jogo contra o Bolívar, que foi outra excelente exibição do Flamengo. E o que o torcedor rubro-negro espera pra hoje é mais uma excelente exibição do Flamengo. Existe uma expectativa do técnico Tite fazer uma mudança aí na dupla de zaga de ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Só que agora com essa venda encaminhada, Léo Pereira não, Léo Ortiz, com essa venda encaminhada do Fabrício Bruno, pode ser que a dupla de zaga seja Davi Luiz e Léo Ortiz. Provavelmente o time do Flamengo, Matheus Cunha no gol, ele que é o goleiro que o técnico está utilizando na Copa do Brasil. Aí você vem pra dupla de zaga. A princípio, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. As duplas de laterais, de um lado, Guilhermo Varela, de outro lado, Ayrton Lucas, na frente tem o Allan. Aí, meio campo, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, aberto na ponta direita, porque o futebol do Gerson, ele cresceu muito depois que ele começou a jogar aberto na ponta direita. Everton Cebolinha, aberto na ponta esquerda. E Pedro jogando ali de centro avante. Há também uma expectativa que o técnico Tite coloque o Gabigol pra jogar, visto que o Gabigol, ao chegar aqui em Manaus ontem, foi ovacionado pelo torcedor rubro-negro daqui da cidade de Manaus. Vamos aguardar pra ver o que o Tite vai fazer. Mas eu queria saber de você, como é que você escalaria o Flamengo pra esse jogo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante pra nós. E ó, deixa eu falar com você logo sobre a SportBet.io, que é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, que tá com uma odd maravilhosa pra esse jogo. Tá pagando 4,17 na odd que diz mais de dois gols na partida e Flamengo não sofrer gols. Ou seja, Flamengo venceu o jogo por 3, 4, 5 ou 6 a 0. Com a boa exibição dos últimos dois jogos do Flamengo, é uma odd que pode bater, é uma odd que pode acontecer. Então fica ligado, vai lá na SportBet.io, eu deixei um link pra vocês lá no meu Insta. Então vai lá no meu Insta, tá lá, é só você clicar no link e participar e fazer a sua fezinha na SportBet.io. Bom, vou falar agora do Fabrício Bruno, porque a informação é que o Flamengo encaminhou a venda do Fabrício Bruno para o West Ham. A ideia do time inglês é ter o jogador já na pré-temporada. Explicar pra vocês o que tá acontecendo. O próprio Fabrício Bruno, antes de renovar o seu contrato com o Flamengo, ele já tinha expressado dentro do Flamengo o desejo de jogar na Europa. Ele já tinha falado com pessoas próximas. O Flamengo no ano passado, mais ou menos no meio do ano, chegou a oferecer pro jogador uma renovação de contrato. Naquela situação, o jogador, ele negou a proposta do Flamengo de renovar o contrato, porque a ideia do jogador era muito essa ideia de, ó, a gente vai, se eu renovar o contrato com o Flamengo, eu vou estar dando um recado lá pra Europa que eu não quero ir pra Europa. Depois o Flamengo conversou e conseguiu convencer o jogador a renovar. Tem contrato com o Flamengo até 2027. E agora chegou uma proposta ao Flamengo e está com a venda encaminhada. Valores, Flazueiro, 15 milhões de euros. 84 milhões de reais é o valor que o Flamengo estaria aí vendendo Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. Vale lembrar que as equipes já têm um bom relacionamento, até porque o próprio Lucas Paquetá joga lá no West Ham. Provavelmente, acaba que eles acompanham um pouco o que acontece aqui. E o Fabrício Bruno, quando foi convocado para a seleção brasileira, ele jogou a partida contra a Inglaterra lá em Wembley, em Londres. Então, ele apareceu, né, pra Europa ali. Depois daquela partida dele contra a Inglaterra, ele ficou em evidência lá na Europa. Muitos torcedores do Chelsea, inclusive, estavam pedindo a sua contratação no Chelsea. O West Ham chegou com a proposta e a venda do jogador está encaminhada. 84 milhões de reais. E aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste a gente. Por 84 milhões de reais, você venderia ou não o Fabrício Bruno? Você acha que o Flamengo faz ou não um bom negócio? Visto que ainda tem o Léo Ortiz no banco de reservas, é um jogador que chegou no Flamengo para ser titular, que vinha brigando a posição. Então, o Flamengo, ele já tem uma peça de reposição imediata, colocando o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno. Por isso é que eu falei, que o Fabrício Bruno pode ser que nem jogue hoje. Caso seja confirmada essa venda que já está encaminhada, pode ser o seguinte. Ele vai com o Léo Ortiz e o Davi Luiz na dupla de zaga. Hoje, a escalação oficial do Flamengo vai dizer muito sobre qual time o técnico Tite vai utilizar nessa partida. Falando ainda sobre essa situação do Fabrício Bruno, a ideia do West Ham é ter o zagueiro já na pré-temporada. Então, é uma negociação que não vai se estender muito. Caso o Flamengo aceite, já vão resolver todos os trâmites burocráticos, já vão resolver tudo que tem que ser resolvido. E aí, abriu a janela, o Flamengo executa a transferência e ele já pode ir para o West Ham durante a pré-temporada. Essa é a ideia dos ingleses. Não é estender até o final da janela, vai proposta, vem proposta. Não, a proposta é essa. Se vocês aceitam, encaminhem a venda. O jogador, ele vem para cá assim que abrir a janela para poder participar da nossa pré-temporada aqui em Londres. Essa é a ideia do West Ham. A informação saiu até num portal lá de Londres mesmo. Um portal que cobre o West Ham, que foi confirmado agora pelo Globo Esporte. Então, a informação é essa e a gente está, claro, atento, ligado em tudo que está acontecendo. Parei o meu almoço, está todo mundo ali almoçando. Parei o meu almoço, vim aqui, estou na beira do Rio, vim aqui almoçar. E, claro, que eu vou acabar de almoçar, que também já estou indo para o estádio para a gente poder fazer a nossa transmissão. Para falar em transmissão, daqui a pouquinho eu entro ao vivo, Flazueiro TV, direto da Arena da Amazonas. Quero conversar com os Manauara tudo aqui, quero bater um papo com a galera, quero falar com todos vocês sobre futebol, sobre Flamengo, sobre tudo. E, é claro, Flamengo, a gente já sabe que está no mercado resolvendo todas essas situações. Flamengo liberando agora o Fabrício Bruno, Flamengo já tem o objetivo também de ir para o mercado para contratar novos jogadores, para trazer novos jogadores. Havia até essa expectativa do Flamengo não fazer grandes investimentos agora no meio do ano. Porém, isso aí já mudou. A postura da diretoria nesse meio do ano vai ser diferente. A diretoria vai para o mercado para poder contratar atletas, para poder reforçar ainda mais a equipe do Mengão. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação. E, é claro, como eu sempre digo, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai informando a vocês, vai deixando vocês por dentro de tudo. Bom, galera, para terminar o vídeo aqui, deixa eu lembrar você que a partir das sete da noite, horário de Brasília, sete não, seis e meia da noite, horário de Brasília, dezoito e trinta, a gente vai estar ao vivo, já direto da Arena da Amazônia, falando sobre isso, falando sobre o jogo de hoje. É um jogo que para o Flamengo é importante, passar de fase na Copa do Brasil para o Flamengo é importantíssimo. E aí eu tenho até que falar de uma parada que o Flamengo fez, eu preciso exaltar isso aqui no canal, o Flamengo colocou os ingressos para sócio e torcedor no site, assim, 300 pontos, isso assim, é uma pontuação muito baixa. E o Flamengo ajudando, ajudando, eu tenho que falar isso, o Flamengo ajudou os torcedores rubro-negros, os sócios torcedores, aí, nesse jogo. A gente já sabe que teve problema, o preço do ingresso, estava caríssimo para essa partida, inclusive teve Ministério Público, teve várias pessoas reclamando, mas o Flamengo fez o papel, colocou o ingresso, não é no valor porque não é pago, mas colocou o ingresso numa pontuação muito baixa para facilitar os sócios torcedores de conseguirem o seu ingresso e ir para o jogo hoje contra o Amazonas. Daqui a pouquinho eu estou na Arena da Amazonas, quero encontrar vocês lá, você que não está aqui em Manaus, quer acompanhar, a partir de 6h30 ao vivo, Flazoeiro TV, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, Agora eu vou lá almoçar, né mano, que eu estou morrendo de fome, na moral, acabou de chegar o almoço, vou almoçar mano, estou com muita fome, eu acho que eu vou dar um pulo nesse rio hoje, tá doido, vambora, valeu galera, tamo junto, vamos com tudo, hein.